E aí, irmãos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, quero falar sobre algo que me deixou pensativo. Sabe esse acontecimento recente envolvendo Donald Trump? Pois é, isso me fez lembrar de uma passagem bíblica muito interessante. Mas calma lá, não estou dizendo que tem relação direta, tá? É só uma reflexão, vamos conversar sobre isso. Vocês já imaginaram como seria a loucura nas mídias se algo assim realmente acontecesse? Imaginem as manchetes explodindo em todos os canais de TV. Líder mundial ressurge após atentado fatal. Os trending topics nas redes sociais iriam explodir. Tudo isso no mundo inteiro. Pensem nos debates acalorados na TV. Cientistas tentando explicar o inexplicável. Líderes religiosos de todas as crenças dando suas interpretações. Alguns diriam que é o cumprimento das profecias. Outros argumentariam que é tudo uma grande farsa. E as reações pelo mundo? Imaginem multidões nas ruas. Alguns em êxtase, outros em pânico. Igrejas lotadas, bunkers sendo vendidos como água. O mercado financeiro incompleto caos. Esse líder começa a fazer coisas aparentemente milagrosas. Curas inexplicáveis, fenômenos climáticos controlados. As redes de TV transmitiriam 24 horas por dia, tentando capturar cada movimento desse ser ressuscitado. E no meio de todo esse frenesi, aquela aliança de paz com Israel já teria sido assinada. Imaginem os comentaristas políticos perdendo a cabeça, tentando entender como tudo isso se encaixa. É de arrepiar só de pensar, não é? Vocês acham que o mundo reagiria assim mesmo? Ou seria ainda mais caótico? Imaginem só como isso poderia acontecer. A Bíblia nos dá algumas pistas em Apocalipse 13, 11 e 14. Depois vi outra besta que saía da terra. Tinha dois chifres como os de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Imaginem só essa cena. Um líder mundial sofrendo um atentado. Todo mundo achando que ele morreu. Aí, de repente, bum! Ele ressurge, como se tivesse voltado dos mortos. As pessoas ficariam chocadas, maravilhadas. E não para por aí. Ele voltaria com poderes surreais, fazendo coisas que ninguém nunca viu. Fogo caindo do céu? Será que estamos falando de alguma tecnologia avançada que a gente nem conhece ainda? Mas lembrem-se, pessoal. Antes de tudo isso acontecer, a Bíblia fala da aliança de paz com Israel. Será que a gente vai ver isso nos noticiários em breve? Um acordo de paz no Oriente Médio que parece bom demais para ser verdade? E aí, o que vocês acham? Será que estamos mais perto desses eventos do que imaginamos? Mais precisamente em Apocalipse 13, 3, que diz Uma das cabeças do animal parecia ter sido ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu o animal. O tempo está passando. Mas para o que? Para o que? Em meio à correria do dia a dia, você já parou para pensar. E se tudo isso fosse apenas a calma antes da tempestade? Por séculos, estudiosos têm se debruçado sobre as visões enigmáticas do Apocalipse. Uma besta com uma ferida mortal que é curada, deixando o mundo maravilhado. Um líder mundial carismático, adorado por multidões. Aparentemente morre, apenas para retornar, desafiando a própria morte. As implicações seriam enormes, potencialmente alterando o curso da história como a conhecemos. Pense nisso. Um líder que conquista a morte. Que tipo de poder ele teria sobre as mentes e corações das pessoas? Muitos se perguntam, o anticristo já está entre nós? As profecias de Daniel falam de um governante que se levantará diferente dos anteriores. Um líder sem precedentes na história. E o Apocalipse menciona uma besta que existiu, agora não existe, mas ainda virá. Uma descrição enigmática que tem intrigado estudiosos por gerações. Olhando para o cenário global atual, vemos líderes carismáticos surgindo em várias nações, alguns usando tecnologia e mídia social para influenciar massas como nunca antes. Será que um deles poderia ser o precursor do anticristo profetizado? Ou talvez o próprio? A pandemia global, conflitos internacionais e crises econômicas criaram um terreno fértil para o surgimento de uma figura que prometa soluções rápidas e unidade mundial. Como diz Segunda Tessalonicenses 2, 9 e 10, o iníquo virá com todo o poder sinais e prodígios enganosos. Alguns especulam sobre líderes tecnológicos com influência global. Outros apontam para políticos populistas. Há quem veja o potencial em figuras do cenário econômico internacional. A verdade é que o anticristo, se já estiver entre nós, pode estar operando nas sombras, construindo sua base de poder. Talvez seja alguém que nem suspeitamos. A Bíblia nos adverte para estarmos vigilantes. Falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos, diz Mateus 24, 24. Enquanto observamos eventos como conflitos no Oriente Médio, avanços em inteligência artificial e movimentos em direção a um governo global, é crucial manter os olhos abertos. O anticristo pode não ser quem esperamos, mas suas ações eventualmente o revelarão. A questão é, seremos capazes de reconhecê-lo a tempo? O profeta Daniel nos dá pistas intrigantes sobre a origem deste líder misterioso. Daniel fala sobre um rei que se levantará de um dos quatro reinos. Muitos estudiosos interpretam isso como uma referência ao antigo Império Grego. Isso sugere que o anticristo pode surgir da região do Mediterrâneo Oriental ou Oriente Médio. Uma área que, ainda hoje, é um caldeirão de tensões políticas e religiosas. Outros interpretam passagens como indicando que ele virá do povo que destruiu Jerusalém, possivelmente apontando para uma origem romana ou europeia. A ideia de um Império Romano ressuscitado tem sido uma teoria popular entre alguns estudiosos das profecias. Eles veem a União Europeia como uma possível manifestação moderna deste Império Renascido. As escrituras falam de uma rebelião que deve ocorrer antes da revelação do homem da iniquidade. Isso poderia se referir a um período de grande agitação global, talvez como o que estamos vivenciando agora? Um tempo de descontentamento generalizado, onde as pessoas clamam por uma mudança radical, as profecias descrevem o anticristo como alguém que fará o que bem entender, se exaltará acima de tudo e não terá respeito pelo Deus de seus antepassados. Isso sugere um líder extremamente narcisista e autocrático, alguém que não hesitará em quebrar normas e tradições para alcançar seus objetivos. O livro do Apocalipse menciona que ele terá uma boca que falava arrogantemente, indicando um orador carismático e persuasivo. Pense nos líderes mais carismáticos da história. Agora imagine alguém com esse mesmo poder de persuasão, mas com intenções muito mais sinistras. Surpreendentemente, o anticristo não surge imediatamente como um tirano. Apocalipse o retrata inicialmente como um conquistador pacífico, montado num cavalo branco, símbolo de vitória sem derramamento de sangue. As profecias falam de um pacto de sete anos, sugerindo habilidades diplomáticas extraordinárias. Imagine um líder capaz de trazer paz ao Oriente Médio, de unir nações há muito tempo em conflito. O mundo o aclamaria como um salvador, um messias político. Mas então, algo chocante é revelado. As escrituras dizem que ele se assenta no templo de Deus, proclamando-se Deus. Isso implica que ele não só terá poder político, mas também se apresentará como uma figura religiosa ou espiritual. Um líder que unirá governo e fé de uma maneira sem precedentes. O apocalipse descreve seu controle sobre a economia global, implementando um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem sua marca. Com a tecnologia atual, um sistema de controle econômico total não é mais ficção científica. A questão é, estaríamos dispostos a trocar nossa liberdade por conveniência e segurança? À medida que observamos o cenário mundial atual, com líderes carismáticos surgindo, avanços tecnológicos permitindo controles sem precedentes e uma busca global por unidade e paz, não podemos deixar de nos perguntar. Estamos testemunhando o palco sendo preparado para esta figura profética? Mantenha seus olhos abertos e sua mente alerta. As peças do quebra-cabeça profético podem estar se encaixando diante de nossos olhos. A história está se desenrolando e cada um de nós tem um papel a desempenhar. A questão não é apenas se podemos identificar o anticristo, mas como reagiremos ou onde estaremos quando ele surgir. Estaremos preparados para resistir à sedução do poder e das falsas promessas? O que você acha? O anticristo já caminha entre nós? As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos? Lembre-se, o conhecimento é poder, mas a sabedoria para usar esse conhecimento, isso é divino.